Em alusão ao dia 29 de setembro, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde o dia mundial do coração, foi ontem, né, 29 de setembro, nós vamos conversar hoje aqui no estúdio do Jornal da Manhã sobre os perigos das doenças cardíacas e sobre a prevenção dessas doenças com o cardiologista Xavier de Mello. Doutor Xavier, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, bom dia, Maria. Então, doutor Xavier, 29 de setembro, que é considerado o dia mundial do coração, infelizmente não se tem o que comemorar, né? Verdade, foi criado pela Organização Mundial de Saúde e é mais para chamar a atenção da população e nós estamos passando por uma fase muito ruim, são praticamente 18 milhões de mortes anuais no mundo. aqui no Brasil, dos 900 mil mortes, 33% das mortes são em decorrência das doenças cardiovasculares. Então, a gente não tem muito o que comemorar, a gente tem que chamar a atenção da população para o que vem acontecendo, ou seja, a gente não está conseguindo prevenir as doenças. Quais são os fatores que levam a essa incidência? Eu sempre digo que a gente tem assim, é o número 7 com uma mantra. Você precisa ter pressão arterial corrigida, você tem que ter um diagnóstico de diabetes e uma diabetes controlada. Você tem que controlar seu peso, fazer atividade física, evitar estresse, tem o lado, o fator de hereditariedade e não fumar. Então, esses fatores de risco precisam ser controlados para não desaguar nessa quantidade de mortes que o mundo, hoje, seja nos países desenvolvidos ou em países de desenvolvimento tem mostrado. E as doenças do coração, elas são silenciosas? Sim, 80% delas acabam sendo silenciosas. Por exemplo, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e é um dos principais fatores de risco. E se você não fizer campanhas para ferir, esperar a sintomatologia, isso não vai detectar. Você vai detectar, tem pessoas que vão detectar a hipertensão já com 4, 5 anos. E 4, 5 anos é um tempo suficiente para que se faça um estrago muito grande no sistema cardiovascular. Exercício físico é fundamental para prevenir. Existe um tipo ideal de exercício? Sim. Para cada tipo de pessoa, existe um tipo de exercício. A gente tem pessoas com sobrepeso, pessoas obesas e pessoas mais magras. Mas o ideal para se prevenir doença cardiovascular são os exercícios aeróbicos. É andar, é caminhar, nadar, é dançar. E a gente preconiza que as pessoas tenham pelo menos 30 minutos de atividade física aeróbica de 4 a 5 vezes por semana que vai ter um efeito na prevenção da doença cardiovascular. A temperatura influi aí na resistência do coração? Muito frio ou muito calor pode fazer mal, né? Exatamente. A temperatura extrema, ou seja, calor. Você se é um portador de doença cardiovascular, é um coronariopata, deve evitar fazer atividade física entre o horário de 10 da manhã às 3 horas da tarde. Você vai desidratar e vai ter o aparecimento de angina. E isso é um precursor para a morte súbita. Ao mesmo tempo, temperaturas muito baixas, elas estão vasoconstrictora. Então, elas vão desenvolver angina, vão desenvolver crises hipertensivas. Então, os extremos, nem o calor, nem o frio é bom para o coração. Doutor, sobre a alimentação, quais são os principais inimigos do coração? Alimentos. Os alimentos, ou seja, você tem que ter uma dieta balanceada. Nem muito carboidrato, nem muita gordura saturada. Evitar principalmente os alimentos industrializados, aqueles ultraprocessados. Porque alimentos processados, industrializados, ele carrega por si quase 80% de clore de sódio, que são os conservantes. E para estar lá numa prateleira de supermercado, numa gôndola daquela, para ficar dias e dias, você tem que ter um conservante. E o conservante é o clore de sódio. Então, a quantidade, se ultrapassar 5 gramas de sal por dia na alimentação, com certeza a pessoa vai desenvolver hipertensão. É importante rever, em um determinado tempo, o remédio para a pressão arterial? Sim, a gente costuma dizer que o mesmo remédio não serve para a vida inteira. Primeiro porque existem receptores no organismo que eles acabam sendo ocupados e você tem... O próprio mecanismo de hipertensão não é único. Então, ele atinge vários sítios. Então, há necessidade que você, de vez, de tempos em tempos, faça a ferição, vê se aquele medicamento é adequado. Se você ganha peso, a quantidade, a dosagem do medicamento já não é a mesma. Então, por isso que o paciente hipertenso tem que ir periodicamente ao médico e ver se aquele remédio ainda é o adequado, se você tem que trocar, se você tem que aumentar a dosagem desses medicamentos. E esse tempo tem uma média, sim? É variável. Ou seja, isso, por exemplo, as pessoas que se mantêm em peso e fazem atividade física, cada seis meses seria interessante. Mas aquelas pessoas que ganham peso com facilidade, elas têm que encurtar o tempo de ir a um profissional médico ou pelo menos de fazer a aferição da sua pressão periodicamente. Doutor, ultimamente se tem registrado casos de pessoas que morrem durante os exercícios físicos. O que acontece aí nessa situação? É um exagero? É o organismo que não estava preparado para aquele exercício? É. Primeiro, você, para fazer uma atividade física mais intensa, se a gente tirar só a caminhada para fazer atividades físicas mais intensas, que a população está buscando, a gente tem hoje como novidade crossfit, que é uma carga de exercício muito alta, primeiro você tem que fazer um exame de check-up, principalmente check-ups cardiológicos, porque existem pessoas que não conseguem detectar doenças congênitas. Existe uma doença chamada miocardia hipertrófica, que acontece nas mortes súbitas, principalmente em atletas. Se você não fizer um ecocardiograma, você jamais vai detectar. Então, há necessidade de fazer esse exame, pelo menos uma vez, para afastar essa possibilidade, porque esse é o grande vilão das mortes súbitas, principalmente nos atletas. Então, é importante fazer o eletrocardiograma. O eletro e o ecocardiograma, porque isso é uma doença anatômica que o eletrocardiograma sozinho não vai conseguir detectar. É preciso ter um exame de imagem tipo ecocardiograma para detectar. Fundamental, então, antes, por exemplo, de entrar numa academia de crossfit. Isso. E problemas na tireoide estão ligados às doenças cardiovasculares? Nós temos dois tipos principais de doença na tireoide, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. O hipotiroidismo pode ser um fator de descontrole da pressão arterial, principalmente porque o hipotiroidismo vai fazer com que a pessoa ganhe peso sem estar se alimentando. O ganho de peso vai ser um fator indireto para a descompensação do aparecimento ou a descompensação de uma pressão arterial. E o hipertiroidismo vai tornar as pessoas mais tensas e essa tensão emocional vai fazer com que a frequência cardíaca aumente. E a pressão arterial é uma fórmula matemática. Frequência cardíaca vezes resistência vascular sistêmica. Se só a frequência cardíaca vai aumentar, o final vai ser o aumento da pressão arterial. Vamos encerrar, então, com dicas de prevenção. O senhor já falou, mas para reforçar, dicas de prevenção para se evitar problemas no coração. Primeiro, você, a partir da idade adulta, 18 anos, a gente traz isso até para adolescentes aos 15 anos de idade, se são obesas, tem que procurar um profissional médico para saber se são hipertensas ou se são diabéticas. Hoje existe uma epidemia da diabetes em função da obesidade. Então, se você é hipertenso, controla a pressão. Se você é diabético, controla a diabetes, evitar o fumo. O Brasil, ele tem um sucesso muito grande, conseguiu reduzir em 10 anos de 30% para 9% a prevalência de tabagismo. A gente está tendo probleminhas nesse momento da entrada de cigarro eletrônico, chega ou não, e isso está causando algumas mortes nos Estados Unidos. Talvez seja um stop para que isso não ente no Brasil, mas o tabagismo é um ganho no Brasil. Hoje a gente já vê uma quantidade de adolescentes muito pouco fumando. Então, hipertensão, obesidade, a inatividade física é um outro problema. As pessoas têm que aumentar a sua carga de exercício, evitar o estresse emocional e tem coisas que não são modificadas. Hereditariedade e ser do sexo masculino. E a mulher, quando chega na fase de menopausa, ela tem que ter muito mais cuidado, procurar o profissional, porque ali ela já está sob um fator de risco maior do que antes dos 50 anos de idade. Doutor Xavier, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, pelas dicas, orientações e informações. Eu que agradeço a todos os telespectadores. Um bom dia. No próximo bloco, o número de carros roubados no Maranhão desperta interesse pela contratação de seguro veicular. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.